Alô, amiguinhos, aqui é o Mário Costa e hoje é o dia do lançamento do meu segundo disco solo, Lesbian Man, e o primeiro vídeo de trabalho é o da música Presente de Grego, composta originalmente em 1988, mas só lançada em disco agora, ela se tornou mais atual ainda nesse momento de polarização e incerteza, banhada fake news e inimizades online, mas mesmo dentro desse contexto face apocalíptico que parece piorar a cada Instagram, o vídeo dessa primeira música tem imagens gravadas pela família de Ascosta, no caso a minha família, imagens que vão de 1948 a 2018, sim, 70 anos de 8mm, Betamax, VHS, iPhone e 4K, muitos amiguinhos vão se ver nesse vídeo, alguns ficaram famosos e outros muito relevantes em seus respectivos campos, temos embaixadores, apresentadoras e diretores de TV, produtores musicais, atores, músicos, empregadas domésticas, artistas plásticos, advogados e também locações exóticas, El Salvador, Marsella, Los Angeles, Rio de Janeiro, Lake Tahoe, Long Beach, Belém, Natal, Peru, Pasadena, Avignon, Cidade do México, Catalina, Rio das Ostras e Las Vegas, uma superprodução a custo zero, futuro, és um presente de grego, uma verdade a cada mil mentiras e uma saudade a cada mil memórias, enjoem! Mua!